E aí rapaziada que assistiu a Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Falarei sobre o meu top 10 assimétricos, né? E o que são jogos assimétricos? São jogos onde cada jogador vai ter uma regra diferente, né? Teoricamente, falando assim do popular, é um poder diferente. Então vai ter um jogador que ele vai ter mais habilidade com tiro, por exemplo, um outro jogador que vai ter mais influência de lábia, de diplomacia. E isso é feito nos jogos, modelado nos jogos de várias formas diferentes. Então se o jogo, no setup, cada jogador vai ter que se comportar de uma maneira diferente pra poder ganhar, vai ter poderes diferentes durante a partida, modos de jogar diferente, isso é um jogo assimétrico. Não é construído ao longo do tempo. Porque senão, todo jogo seria assimétrico, né? Você ia pegar uma carta que ia ter um poderzinho e ia ficar diferente do outro. E aí virar tudo jogo assimétrico. Mas a característica do jogo assimétrico é essa. Onde todo mundo já começa diferente. Se o jogo começar todo mundo igual, não é assimétrico. Mas se começa já diferente, já tem um poderzinho, já tem uma característica diferente, uma maneira de jogar diferente, é caracter... É caracter... O que é isso aí? O caracterizado. Caracterizado. Caracterizado como jogo assimétrico. Mas antes de eu mostrar meu top 10 jogos assimétricos, quero te falar o seguinte. Existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo e de quebra. Participar de um grupo exclusivo no WhatsApp e de sorteios mensais. Você pode se tornar assinante do Aftermath, um apoiador de qualidade pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem um link para o LivePix. Você pode escolher qualquer um dos três planos. Qual o período que você quer assinar. E ó, já fortalece. Quanto mais assinar, né? Quanto mais fortalecer, maior o desconto. Então você já entra no nosso WhatsApp. Você já vai participar do nosso sorteio. Já vai estar na planilha lá. E todo mês a gente está sorteando jogo e cupom para quem apoia o canal. Então cogite a ajudar a nossa criação de conteúdo e vai na descrição do vídeo. LivePix é nóis. E eu também quero agradecer nossos patrocinadores regulares. Alquimistas dos Jogos, essa loja online irada, maneiríssima. Comandada pelo meu brother Duda. Onde você vai poder comprar o seu jogo com tranquilidade. Lá tem uma gama absurda de jogos, né? Uma quantidade de jogo que você vai conseguir achar o que você quer. Na descrição do vídeo tem um link para a loja. Vai lá fortalecer. E eu quero agradecer também a Gorilla 3D. Essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir. Deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo. Para atacar aquele nipple feio. E deixar ele bonitão nas fotos que você vai postar na rede social. Na descrição do vídeo tem um link para todos esses patrocinadores do Aftermath. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Dá aquele joinha da confiança. Partiu top 10 jogos assimétricos. Sim, ele é um jogo cooperativo e é super assimétrico. E por que ele está nessa lista? O maior mal que pode acontecer numa experiência jogando um jogo cooperativo é ter um alfa player. Aquela pessoa que quer mandar em todo mundo, dizer o que todo mundo tem que fazer e tal. No Robson Crusoe e no outro jogo que eu vou falar nessa lista também, que tem outro cooperativo nesse top 10, isso fica quase que impossível. Porque cada personagem do jogo, que cada jogador vai pilotar, tem características muito diferentes e formas muito diferentes de se comportar e jogar o jogo. De desenvolver o seu jogo. E as funções que eles exercem são bem diferentes. Não tem como uma pessoa ter o expertise de saber mexer com todos. Saber jogar com todos eles e dar opinião em tudo. Então o alfa player quase que some quando joga o Robson Crusoe. Talvez a pessoa que tenha lido a regra e ensinado, ela consiga ter um posicionamento melhor para explicar o que está acontecendo em cada turno, para influenciar na decisão das pessoas. Mas mandar o que cada um tem que fazer, ah faz isso, faz aquilo e tal, como eu já vi em vários jogos cooperativos, isso não vai rolar no Robson Crusoe, porque é muito complicado entender todos eles. Então essa simetria entre os jogadores faz eles serem um dos melhores cooperativos que eu já joguei, mais desafiadores e mais difíceis. Eu só consegui até hoje acabar a primeira missão e assim quase morrendo, quase perdendo. Quem tem o jogo, a gente tinha na Fiel, mas acho que a gente vendeu ele. A gente comprou na gringa, jogou a versão gringa antes de sair no Brasil e a gente não jogou nunca mais, foi há muitos anos isso, papo de 7 anos atrás, 8 anos atrás que nós jogamos. O jogo é de 2012, tem 12 anos que ele foi lançado, então a gente deve ter jogado há uns 7, 8 anos atrás. E eu fiz review dele para o canal, gosto muito dele, e esse desafio da simetria faz ele estar em outro patamar, tanto que chama ele para esse grupo. Porque muita gente quando pensa em jogo assimétrico, pensa muito no competitivo, times diferentes competindo e tal. Mas no Robson Crusoe é um cooperativo onde a simetria é absurda e acaba com o Alpha Player. Vai te dar uma experiência cooperativa de qualidade. Na aula da colocação, Tick to Hide Legacy. Eu juro para vocês que se há 5 anos atrás, nem 5 anos atrás, 3 anos atrás, antes de anunciar o Tick to Hide Legacy, você virasse para mim e falasse assim, ó, um dia na sua lista de jogos assimétricos vai ter um Tick to Hide. Eu ia rir, eu ia falar, pô, não vai, não vai ter, não sei o que, blá blá. Bem, eu estou na sétima partida atualmente do Tick to Hide Legacy, das 12 que a gente tem que jogar, e eu já estou pensando como será a experiência jogando ele depois que a gente acabar as 12. Porque para quem não sabe, o Tick to Hide Legacy, quando você joga as 12 partidas, você fica com o Tick to Hide para você completamente diferente dos outros. Inclusive de outro amigo seu, que tem o Tick to Hide Legacy, vai ficar diferente, porque como você evolui o mapa, monta as paradas, vai depender de cada grupo. Como a sua companhia evoluiu, o que a sua companhia ocupou no território. Então você vai ter um assimétrico de qualidade que você ajudou a construir. Então ele entra nessa nona colocação, porque eu não estou com a experiência completa e nem joguei ele depois de ter finalizado. Quem sabe daqui a dois anos eu faço um outro top 10 assimétrico e ele esteja mais alto ou tenha sumido da lista, porque não foi tudo aquilo que eu esperava. Mas até o momento, jogando até a sétima partida, sétima oitava, acho que foi a sétima partida que a gente jogou, até a sétima partida que a gente jogou, ele está brilhando para mim. Eu estou vendo um futuro sensacional com a experiência do Tick to Hide. Quem me conhece sabe que o Tick to Hide é a Europa. É o meu preferido, eu tenho a edição de 15 anos dele, vendi a minha tiga, fiquei com a de 15 anos e tal. Mas eu vejo ele entrando nessa vaga de jogos assimétricos. E o que é mais maneiro é que a experiência de torneio assimétrico foi construída comigo e com os meus amigos jogando. Então é uma peça completamente diferenciada do que você vai ter, até de outros jogadores. Dificilmente você vai ter um Tick to Hide igual a do outro, o Legacy, igual a de outra pessoa. Só o fato de elas crescerem para mapas diferentes do tabuleiro, já vai entregar um jogo diferenciado, diferente para você. Então para mim ele já entra, figurando ele a 9ª colocação. E eu quero muito que na próxima vez que eu fazer uma lista de jogos assimétricos, ele esteja mais alto. Na 8ª colocação, Spirit Island. Mais um cooperativo. E tipo, se você for... Ele está na frente do Robson Cruzoé, está em 10º Robson Cruzoé, e ele está em 8º. Por quê? Porque ele é muito difícil, tanto para você se comunicar entre os jogadores, como para resolver os problemas do tabuleiro, como para você definir o que você vai fazer das suas ações. Então ele está até entre os jogos mais pesados que eu joguei. O peso do Spirit Island não é leve, ele é um jogo pesado, não é recomendado para iniciantes. Ele tem uma cacetada de cenário, então é uma rejogabilidade absurda, que é algo que todo mundo cobra muito hoje. Eu até entendo, os jogos estão caros. Então todo mundo quer um jogo que você possa jogar várias vezes. E o Spirit Island, ele está nessa categoria. São vários cenários, várias formas de você poder jogar. Já tem até uma expansão que eu nem vejo o porquê de ter. Porque como tem vários elementos diferentes na caixa básica, você precisa jogar bastante para poder masterizar cada elemento que você está jogando. Porque cada partida vai ser uma forma diferente de você se comportar. E voltando a falar do Alpha Player. Nesse, é impossível ter um Alpha Player. Até porque não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque cada jogador tem o seu tabuleiro, tem o seu deck, tem que montar as cartinhas que você vai executar. Então você não tem como ficar prestando atenção nos seus poderes, nas cartinhas que você vai baixar, e ainda querer dar pitaco no jogo dos outros. No que os outros vão fazer. O que rola é uma reunião, vamos fazer isso. O que é que fazer isso é o quê? Ah, vamos tirar um invasor dali, vamos se preparar para o que os invasores estão chegando. O que a gente vai fazer? E o que a gente vai fazer agora? Agora, todo mundo define o foco e vai cada um se concentrar para botar as ações na mesa e combar com as suas habilidades. Então o Spirit Island é 0,1% só de Alpha Player. Dificilmente você vai jogar uma partida dele e vai ter alguém enchendo o saco. Sacou? Para mim, é um dos jogos cooperativos que mais cobra cooperação e mais pesado também. Na sétima colocação, Twilight Inscription. Um dos maiores desafios de fazer um jogo... Um dos maiores desafios de se fazer um jogo de rolar e escrever, ou de flip, né? De flipar e escrever, que é o flip and write, roll and write e tal, que é a categoria do Twilight Inscription, é você criar interação entre os jogadores. Porque a maioria dos jogos é tudo multiplayer e solitaire. Alguns jogos inovaram, chegaram até a ganhar prêmio por causa disso, por serem desse tipo de mecânica, mas que você interagia com outros jogadores. Aí chega o Twilight Inscription, que tem até uma prova do CEP. Acho que o CEP é no Brasil todo, uma empresa que faz concurso, que as provas são dificílimas. Você bota quatro mapas na tua frente e tem que gerenciar aqueles mapas, né? Aquelas planilhas, como se fossem planilhas, para você poder vencer o jogo. E existe uma planilha delas que é de interação entre a galera. Mas a gente está aqui para falar da simetria. Ele traz todas as raças do Twilight Imperial 4, com seus poderes diferenciados, e que é fundamental o entendimento dos seus poderes para você poder desenvolver. Ele não está numa posição melhor, porque eu acho meio broxante você ter que ignorar algumas coisas do jogo para poder potencializar a sua habilidade da sua raça. Então você acaba meio que abrindo mão de algumas coisas que podem te custar pontos no final do jogo para focar naquilo. Então eu não acho isso legal para esse jogo. Ele está em sétimo por causa disso, por causa desses probleminhas que eu acho nele. Mas em compensação, é uma experiência maneiríssima. você não está jogando o Twilight Imperial, mas você está ali dominando, conquistando, explorando, brigando, fazendo todos os 4x que o Twilight Imperial oferece para você. Então o Scription, ele entrega uma experiência Twilight Imperial suave com um bom jogo de Flip and Write. E na sexta colocação, o Pai, Twilight Imperial 4. É um clássico, a gente não tem muito o que falar. Você pode jogar com a mesma facção, só que dependendo das outras facções que estiverem jogando, o seu comportamento vai ser diferente. É um jogo onde quando você escolhe uma ação, as pessoas seguem a ação também, que é uma mecânica muito importante. Você nunca vai estar parado. Você tem que ficar pensando na ação que a pessoa usou e qual é a melhor maneira de você usar a ação que ele te permite fazer dentro das habilidades da sua raça, da sua facção. Então o Twilight Scription para mim, dentre tudo o que a gente está falando aqui, é um dos jogos que tem várias opções para você escolher. Você vai ter que jogar várias partidas para você curtir cada facção disponível, só que cada partida ali é uma hora por jogador. Se você jogar com seis pessoas, outras pessoas, vai ser seis, oito horas de partida. Então é um jogo que te desafia ainda mais, porque para você jogar a primeira vez com uma raça, você não vai pegar todas as malandragens dela, você vai ter que jogar de novo. Se você jogar com seis pessoas, quatro pessoas, quatro, seis horas. Já foi para isso. Então você vai ter que jogar várias vezes para poder aprender a jogar com aquela e aprender a jogar com as outras. Então vira quase que um objetivo épico você conseguir fazer isso tudo. e as raças e facções entregam uma experiência de muita maneira, dependendo de onde você está sentado, qual é a hora que vai acontecer as paradas, quais são as combinações com as outras raças que estiverem ali. Então é um assimétrico que conversa com todo mundo ali que tem que ficar ligado no que está acontecendo. Então por isso que faz o Toilete Imperium ser um clássico do cenário de jogos de tabuleiro e faz ele estar aí na minha vista como um jogo que lhe dão, que obviamente eu queria jogar muito mais, mas pegar oito horas para sentar em uma mesa e olhar com uma galera é complicado. Espero fazer isso o mais breve possível porque ano passado não rolou o Toilete Imperium da galera. Quero ver se esse ano rola. Na quinta colocação, Arquinova. O fato de você ter vários tablôs com um layout diferente de como você vai montar já traz um desafio para você. Por quê? Você tem que entender como é que funciona o seu tablô, como é que é o layout dele e quais cartas você vai abraçar para poder construir um melhor jardim zoológico. Então eu vejo ele como um desafio desde o primeiro momento que o tabuleiro bate na tua frente. E agora é correr atrás das cartas para poder potencializar o desenvolvimento do teu tabuleiro. Então o Arquinova, esses poderes todos que vem diferente ali também. O Arquinova é um jogo que ele entra nessa lista, ele não fez parte da lista anterior, porque é um jogo novo, acabou de chegar no mercado aí. anos atrás, poucos anos atrás. E essa simetria na distribuição, eu até acho maneiro, isso quem faz é o Henrique na Fiel, eu não faço isso. Mas o Henrique anota qual é o tabuleiro ou qual é o tipo de facção que ele jogou, para ver se a gente não vai repetir nas próximas. Ele anota isso no BG de T. Eu não tenho esse costume de anotar, mas deveria, porque no Arquinova, jogar com os tabuleiros diferentes ali, a forma de você encaixar as peças e evoluir, é um baita desafio. Então essa simetria de tabuleiro, você se relacionando com as peças que vai vir, as cartas que vão estar disponíveis para você, faz o jogo ficar bem desafiador e um baita simétrico. Na quarta colocação, o Root estava na lista anterior, é um ótimo jogo assimétrico em que cada jogador joga de uma forma diferente o mesmo jogo. É o mesmo tabuleiro, é o mesmo as cruzinhas que vão acontecer dali e tal, só que você vai ter um deck diferente e ações, atividades diferentes, mecânicas diferentes de como você vai montar ali a sua forma de jogar. Se você vai jogar com os vagabundos, com os rebeldes lá, com os pássaros, com o guaximim, com a porta toda lá, se você for jogar, a sua forma vai ser diferente de jogar a cada jogo. E é um jogo, é uma corrida, é quem chegar a determinados, acho que é 13 pontos, se não me engano, 13 ou 15 pontos, é quem chegar primeiro ali e ganha a partida. Então você está fazendo uma corrida contra os outros jogadores para acelerar. Dos jogos que eu vou falar aqui hoje, tem outro, tem outro, na verdade tem mais outros dois, acho que tem mais outros dois. Do Root agora até o final, todos eles, é bem interessante você jogar com papéis diferentes para você poder curtir o jogo inteiro. Nos jogos que eu falei para trás, você pode jogar com outros, mas o desafio é você masterizar, saber jogar bem com aquela sua facção, com aquela sua raça que você tem ali. Daqui para cima, do Root até o primeiro, do Arquinova não, do Root até o primeiro, o jogo é diferente, você vai se comportar de uma maneira diferente, talvez um deles seja menos isso, mas tem três aí que o jogo vai ficar diferente para você, e o Root é isso. De acordo com a simetria que ele te traz, de acordo com o personagem que você pegar, você vai ter que jogar de uma maneira diferente, a mecânica é diferente, então isso é interessante, é bem maneiro, bem desafiador, já joguei várias vezes, já joguei versão digital, gosto muito do Root, eu gostaria que ele fizesse mais parte do meu dia a dia de jogatina, não é o caso, mas é um ótimo abstrato, abstrato não, assimétrico. Na terceira colocação, Projeto Gaia e toda a família Terranisco. Bem, o que falar do meu top 1, do meu jogo preferido? A gente fez um vídeo, eu, Bousada e o LPP, há muito tempo atrás, falando sobre cada facção, cada raça, do Projeto Gaia, isso de um jogo básico, se você curte o jogo, procura aí depois, que tem esse vídeo no canal, que a gente comenta uma por uma, o que a gente acha, o que é um ponto fraco, o que é melhor e tal, a gente tem um bate-papo bem maneiro nesse vídeo, sobre essas raças, e é um jogo que não é muito parecido com o último, como eu falei agora, porque o jogo ali é o mesmo, mas o desafio de você conhecer, né, cada facção, faz ele ficar muito interessante, e é um jogo que te cobra, você evoluir a sua classe, evoluir suas habilidades, para poder usar o seu poderzinho o mais rápido possível, porque se você não fizer isso, você vai ser atropelado no jogo, então ele cobra absurdamente a sua evolução, para você pegar a sua simetria, porque a simetria vem, quando você tira lá os seus castelos, alguns poderes já são nativos, já são passivos, mas tu vai começar a fazer o bagulho andar mesmo, quando você libera a sua fortaleza, castelo não, a mais fortinha lá, para poder ter os poderzinhos, e fazer o bagulho andar, então rola meio que um rush ali, para você liberar isso, e poder fazer, e é uma opção absurda, né, o Terra Mística tem uma cacetada, tem o Terra Nova agora com mais, então você tem, essa experiência simétrica, em vários ambientes diferentes, ficção científica, o projeto Gaia, fantasia medieval, para o Terra Mística, e o Terra Nova, que é fantasia medieval, mas é mais suave, mais leve, é uma experiência mais para quem está começando, e quer aprender sobre esse universo, torcendo aí para ver, o Age of Innovation, é um ano da inovação, que vai ser o 3.0, disso tudo, eu vi algumas coisinhas, eu achei bem maneiro, daqui a pouco ele vai estar no mercado aí, já foi anunciado por uma editora, está vindo, pela Grock, e vai ter umas paradinhas ali, para dar mais assimetria ainda, e escolha de como ele vai funcionar, ou seja, vai levar mais ainda a experiência, dentro do universo e da assimetria, na segunda colocação, o Vast, foi meu top 1, na minha última lista, e por que ele é top 1, na última lista, e caiu para 2 agora, você vai entender quando eu falar do primeiro, mas o Vast, ele é um dos jogos mais assimétricos, que você vai conhecer, do que eu conheço, que você vai conhecer também quando eu jogar, por que? Porque é um jogo completamente diferente, para cada jogador, se você jogar de Goblin, é uma parada, se você jogar de Caverna, é outra parada, se você jogar de Dragon, é outro jogo, mecânicas diferentes, formas de interagir com o tabuleiro, completamente diferentes, no comparativo com o Root, o tabuleiro é o mesmo, a forma de interagir, é quase igual para todo mundo, mas no Vast, é um jogo diferente, é uma experiência completamente diferente, você jogar com cada personagem, que o jogo apresenta, e isso é sensacional, o Vast, é uma experiência assimétrica, absurdamente irada, muito bom, quem não conhece o Vast, e quer conhecer o jogo assimétrico, tenta conhecer, ele tem um problema, porque tem muita gente que é preguiçosa, e não gosta de ler as regras, e é fundamental você ler, por quê? Cada personagem, tem uma regra diferente, então você tem que saber ler, para você entender, o que você vai ter que fazer, se deixar na mão de uma pessoa só, ler as regras, e vamos sentar e jogar, às vezes a pessoa, não vai passar tão bem para você, o que a sua facção, a sua raça, tem que fazer, ele vai saber da liada, que ele vai jogar, mas você não vai ficar sabendo, então às vezes, muitas pessoas se afastam dele, porque não querem nem regra, querem chegar, sentar, alguém explicar, ver um vídeo, e sair jogando, mas tem que ler, para poder entender, como funciona, o seu personagem, dentro do ecossistema do jogo, é uma parada completamente diferente, do que você está acostumado, vale muito a pena conhecer, e é por isso, que é meu top 2, de jogos assimétricos, agora no top 1, eu acho que vocês já sabem qual é, né? Hegemony! Por que que Hegemony está aqui? O que que faz ele ser melhor, do que todos os outros jogos, que eu falei, daqui para trás, em todos os jogos, que eu falei daqui para trás, tirando os cooperativos, para jogar junto com a galera, para vencer, se cada um, fizer a sua parte, e o outro jogador, não jogar direito, por exemplo, estão jogando em 4, duas pessoas estão jogando mal, duas pessoas estão jogando bem, não tem problema nenhum, as duas que estão jogando bem, vão atravessar, atropela tudo, vai ganhar com tranquilidade, sem estresse, sacou? Vai ser só sucesso, só sucesso, tá? Em todos os outros jogos, que eu falei para trás, obviamente, tirando os cooperativos, no Hegemony, ele não é cooperativo, mas você precisa muito pensar, no que você vai fazer, de forma que te beneficie, e não sacaneie tanto os outros, porque por exemplo, se você está jogando com a classe média, e fizer uma ação, que vai quebrar muito o estado, vai vir o FMI, quando vem o FMI, ele muda as leis, do jogo, que podem te prejudicar, então você vai estar sempre poderando a isso, você vai ter uma camada a mais, que é, eu tenho que fazer o que é melhor para mim, e o que for melhor, para não piorar tanto os outros jogadores, entendeu o que eu estou falando? Sacou? Isso rola muito, então por exemplo, eu sou classe média, beleza, não adianta eu sair, criando as minhas empresas, e achar que eu estou detonando, que eu estou tirando onda, eu preciso que o jogador capitalista, crie as empresas dele também, para conseguir, colocar minha classe média, para trabalhar, e receber salário, e eu preciso também, que o jogador, que está jogando de operário, produza os operários qualificados, para a classe capitalista, contratar, e fazer as empresas, que estão lá em cima, funcionarem, para eu poder receber o meu salário também, então ele não é cooperativo, mas as minhas ações, tem que ser pensada também, nos outros amigos, se não, meu amigo, vai tudo para o saco, a gente jogou uma partida, uma vez que, a gente atropelou o estado, veio o FMI, botou o nome geral, cara, as políticas mudaram, prejudicou todo mundo, prejudicou todo mundo, não adiantou fazer greve, não adiantou, pô, não vou fazer mais empresas aqui, para não precisar trabalhar, para a iniciativa privada, quebrei a cara, todo mundo se prejudicou, então o Hegemoni, ele fica no top 1 das abstratos, por quê? Cada jogador vai jogar de uma maneira diferente, existem mecânicas, existem modos de jogar, e até ações, que são iguais, entre jogadores, mas você tem que se comportar, de maneira diferente, e sempre pensando nos outros amigos, porque se você não fizer o ecossistema, funcionar direito, você não vai conseguir jogar, e você vai ser prejudicado, você vê muito isso em partidas, que não tem uma pontuação muito grande, porque alguém fez alguma coisa, que prejudicou o resto, ficou todo mundo travado, o jogo não andou, então o Hegemoni, ele cobra, tanto o entendimento, da sua simetria, do que a sua classe, faz, e como fazer isso, da maneira melhor, e o entendimento, do que os outros precisam, ter de mínimo, para não quebrarem também, para o jogo poder andar, então o Hegemoni, ele brilha, na simetria, e nesse raciocínio, que eu falei para vocês, por isso que ele está no top 1, um dos melhores jogos, que eu já joguei, mais pesados também, mais desafiadores, e acho que se eu fizer um top 10 da vida, eu acho que ele entra lá, mas enfim, Hegemoni é meu top 1, jogos assimétricos, Bem rapaziada, me conta aqui nos comentários, quais são os seus jogos assimétricos, preferidos, vamos trocar uma ideia sobre eles, o que você curte, lembrando que essa lista é minha, uma opinião minha, estou aqui, para mostrar os assimétricos, que eu conheço, que eu já joguei, que eu gostei, e explicar para a galera nova, o que é um jogo assimétrico, então coloca na lista aí, coloca na lista, não coloca nos comentários, quais são os seus jogos preferidos assimétricos, e vamos bater um papo, lembrando também que, na descrição do vídeo, tem o link dos patrocinadores, tem o link para você virar apoiador do Aftermath, e para você poder comprar esses jogos, e ajudar a gente, de alguma forma, beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.